Tudo Chegou na fazenda escaldado Oita, tá mandando, tá mandado Você vai se complicar Porque o ponte tá bolado Fortemente preparado E os meus salhados Tão de AK Tão de AK A fazenda é comando vermelho Se brota na esquina tu vai ficar Lá no latão A fazenda é comando e você não tem como Fuzir A fazenda é comando vermelho Picão é dedo nervoso De G3 e de AK De fuzil lança granada Oitadinha é nós que tá Esse bonde tá bolado Sem neurose e sem gracinha É o complexo alemão E o bonde da fazendinha Chegou na fazenda escaldado Oita, tá mandando, tá mandado Você vai se complicar Porque as metralhas tão bolado Tão queima não baseado E o picão tá de AK Tá de AK A fazenda é comando vermelho Se brota na esquina tu vai ficar Lá no latão A fazenda é comando e você não tem como Fugir A fazenda é comando vermelho Oiii Dezoito dedo nervoso De fuzil lança granada O DJ é nós que tá Esse bonde é chapa quente Sem neurose e sem gracinha Tá ligado que é nós É o morrão da fazendinha Tinha 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 t